Atenção, hein? A partir de hoje, a Blitz da Lei Seca não vai flagrar sua motorista bêbado não, tá? Se o policial suspeitar que algum motorista também consumiu drogas, ele vai usar os novos equipamentos e o povo pode parar na cadeia também, quer ver? Lá no alto, as câmeras monitoram a avenida onde acontece a Blitz da Direção Segura, do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo. Nesta unidade, as imagens são recepcionadas por um sistema israelense, capaz de ler placas de carros e até identificar pelo rosto foragidos da justiça. E também ele dá vários tipos de estatísticas, né? Até inclusive velocidade de veículos que a gente consegue captar através desse software. Bem ao lado ficam os carros da Polícia Científica, onde peritos de plantão fazem testes para saber se o motorista está embriagado. E há uma novidade. A perícia também vai apontar se o motorista consumiu algum tipo de droga ilícita. É uma inovação e nós já estamos fazendo esse teste aqui para também pegar qualquer situação desse tipo. Antes desse novo formato de operação, os motoristas que eram flagrados e embriagados aqui na rua eram levados para as delegacias e isso demandava mais tempo. A partir de agora, eles são encaminhados para este veículo aqui. É um carro adaptado da Polícia Civil, onde funciona uma delegacia móvel. Lá dentro, a gente pode observar, tem um escrivão de polícia e toda a estrutura que eles encontrariam numa delegacia fixa, eles têm também aqui no local onde acontece essa operação. Em cada ponto desses, uma equipe, um delegado, um escrivão, dois investigadores, numa delegacia móvel como essa, que tem acesso a todos os nossos sistemas, já toma todas as providências necessárias que tenham que ser tomadas no local. Os motoristas que são parados pelos policiais recebem um kit com adesivos e até um bafômetro descartável. A Blitz faz parte de uma nova proposta de fiscalização do Detran de São Paulo. Ela vai ser testada durante todo o carnaval aqui na capital paulista. E se der certo, o Departamento de Trânsito pretende investir 40 milhões de reais e expandir unidades como esta por todo o Estado. Antes, apenas a Polícia Militar abordava os veículos. O álcool está entre as principais causas de morte no trânsito. Pela nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o motorista que ingerir qualquer quantidade de álcool leva multa de quase 2 mil reais. Caso o índice por litro de sangue seja maior que 6 decigramas, o motorista é preso.